Um homem foi assassinado dentro de um restaurante self-service na rua Luiz Hortêncio, no centro de Fortaleza. A vítima foi identificada como Regi Nilson apenas. Trabalhava como entregador do restaurante. Segundo o proprietário do estabelecimento, o funcionário chegou para pegar as entregas e foi surpreendido pelo criminoso. Põe na tela. Nesse momento que a gente vai acompanhar a chegada dos socorristas aqui do SAMU, O motivo deles estarem aqui é a constatação de um óbito de um homem de 30 anos. Nossa equipe se encontra no centro da cidade, aquela ali é a rua Guilherme Rocha, bem em frente à Defesa Civil. E esse aqui foi o local escolhido pelos criminosos para executar um entregador. Um homem de aproximadamente 30 anos que trabalha recentemente para esse estabelecimento. O fato é que esse homem veio até o local de trabalho, pegava umas quentinhas e foi surpreendido por homens. Inclusive funcionários da Defesa Civil estão aqui dentro do estabelecimento, ajudando no trabalho da polícia, que aguarda agora a chegada do departamento de homicídios e da perícia forense. A gente observa que essa aqui é uma rua que liga a rua Guilherme Rocha até a rua São Paulo, bem no centro mesmo de Fortaleza. A ousadia desses bandidos invadiu um local durante o horário de almoço, repetindo, o local estava muito lotado, muito cheio, houve correria. A nossa equipe pôde flagrar aqui de fora cadeiras no chão, pratos de comida no chão também, porque houve esse susto. Nossa equipe apurou agora que a vítima desse crime se trata-se de Regi Nilson, de 32 anos. Repetindo mais uma vez, ele que era funcionário há pouco tempo desse local, prestava serviço, fazendo entregas de almoço, de marmita, nessa região aqui do centro. Chegou ao local por volta de 12h30 para pegar mais encomendas, quando foi surpreendido por homens armados dentro do estabelecimento. A equipe agora do departamento de homicídios vai comparecer aqui ao local e dar início às investigações. O que é que motivou a morte do Regi Nilson dentro do local onde ele trabalhava há pouco tempo? Victor Lima para Cidade 190.